Monte o seu! A edição 94 da revista Full Power mostra componentes, ideias e investimento para sua vida melhorar a bordo de um carro preparado ou sonorizado para a rua, pista ou campeonatos. As Power Páginas agora trarão testes em dinamômetro para testar ganhos de potência e torque. Na nova edição há também a história dos motores Boxer, famosos por equipar Porsche, Subaru e Volkswagen. Desvendamos a lenda urbana dos motores Flex. Descubra se eles realmente são tudo o que dizem para vendê-los. E mais, customizador D2 radicaliza no projeto de uma picape Ford F1 1951. Showcard importadora paulistana é reprojetado para divulgar seus acessórios e outros carros incríveis. E você ainda leva para casa um pôster calendário. Revista Full Power, já nas bancas.